Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei neste mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desagarrar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desagarrar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei neste mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desagarrar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desagarrar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desagarrar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desagarrar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desagarrar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Amém.